Olá, bem-vindos ao meu vídeo. Me chamo Marisa Mascarenhas Cordeiro, sou graduando em Odontologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana e hoje vou apresentar o trabalho intitulado como Utilização do laser de baixa intensidade na melhore da cicatrização de defeitos ósseos, sob a orientação do professor Antônio César Oliveira de Azevedo. O tecido ósseo possui um potencial único de reconstituição e após a agressão ao tecido, que pode promover uma fratura, como no caso da imagem, alguns fatores são necessários para essa reconstituição, que podem ser fatores locais ou fatores sistêmicos. Dentre os locais, podemos citar a microcirculação, a proliferação celular e a liberação de fatores indutores de crescimento. Já entre os fatores sistêmicos, temos os níveis de cálcio e os níveis hormonais, além de boas condições gerais de saúde, para que essa reconstituição óssea seja alcançada. As reconstruções craniofaciais e correção de defeitos ósseos, seja por trauma cirúrgico ou por doença periodontal, são temas de investigação, devido a rápido crescimento de tecido conjuntivo nesses defeitos. Esse tecido conjuntivo pode impedir ou dificultar a formação de um novo tecido ósseo reparador. O laser de baixa potência possui um efeito fotoquímico sobre os processos moleculares e bioquímicos e a terapia com esse laser parece estimular a formação óssea e controlar os processos inflamatórios pela indução da atividade osteoblástica e também fibroblástica. Além disso, essa terapia causa um aumento na vascularização, o que pode contribuir para a osteogênese. O objetivo geral desse trabalho é demonstrar os defeitos da terapia com laser de baixa intensidade sobre a resposta inflamatória histológica na cicatrização de defeitos ósseos por meio dos objetivos específicos, que são quantificar as células polimorfonucleares, eosinófilos, linfócitos, plasmócitos, macrófagos e células gigantes presentes nos defeitos ósseos submetidos à terapia com laser de baixa potência e naqueles que não receberam a terapia com laser, e comparar os aspectos histológicos observados nos defeitos ósseos que receberam tratamento com laser de baixa intensidade com aqueles que não receberam este tratamento. Para isso, 20 ratos da espécie ratos norvégicos foram selecionados do biotério da Universidade Estadual de Feira de Santana, sob o comitê de ética no uso de animais em pesquisa da UFES, para ser número 035-2015, e dividido em dois grupos, o grupo controle, também chamado de grupo A, e o grupo teste, também chamado de grupo B. No grupo controle, eles somente receberam intervenção cirúrgica, enquanto no grupo teste, além da intervenção cirúrgica, também receberam a terapia com laser de baixa intensidade. Posteriormente, cada grupo foi subdividido em subgrupos. O grupo A foi subdividido em A1, análise em 30 dias, e A2, análise em 60 dias, e o grupo B foi subdividido em subgrupo B1, análise em 30 dias, e B2, análise em 60 dias. Inicialmente, todos os ratos foram submetidos a um jejum de 12 horas, e foram pré-medicados com sulfato de atropina. Para fazer a anestesia deles, foi utilizado xilazina 2% e ketamina 5%, para a produção de defeito crítico e remoção do fragmento ósseo na posição medial do crânio, entre os ossos parietais. Para isso, utilizou-se uma broca trefina de 8mm da marca 3implantes. O grupo B recebeu a terapia com laser de baixa intensidade, por meio do aparelho Ponto, fabricado pelo Ecofibras Ópticas, que consiste em um laser de diodo infravermelho. A dose utilizada foi de 100 joules por cm², e ao total, foram 7 aplicações. Os ratos, posteriormente, foram eutanasiados de acordo com o período de análise de 30 e de 60 dias. Para isso, foi utilizada a dose letal de hidrato de cloral para a preparação das peças histológicas. Essas peças foram incluídas em parafina e foram microtomizadas. As peças foram coradas pela técnica de hematoxilina e eosina, e foram cortadas em cortes semissereados para análise tessidual microscópica. Após a realização das análises histológicas de 30 dias no grupo A, o qual não recebeu a terapia com laser de baixa potência, identificou-se a formação de uma discreta área em forma de lingueta com neoformação óssea, ou seja, a margem cirúrgica apresentava tanto o osso remanescente como o osso neoformado. Outra parte, como podemos ver na imagem, foi identificado um recobrimento por periósteo, e em um dos espécimes também identificou-se um abscesso remanescente. De uma forma geral, não foi encontrado infiltrado inflamatório significante na região. Já na análise histológica de 30 dias no grupo B, o qual recebeu a terapia com laser de baixa potência, não conseguia identificar uma interface entre o osso remanescente e o osso neoformado, ou seja, os limites ósseos estavam ausentes. E identificava também uma neoformação óssea em maior quantidade quando comparado ao grupo controle, que era o grupo A. Além disso, identificou-se um tecido conjuntivo fibroso e fibroblastas estavam maduros com a organização periósteal. Na análise histológica de 60 dias no grupo A, identificou-se, na margem do efeito cirúrgico, a presença de osso nativo e osso neoformado mais maduro. Além disso, a linha demarcatória das margens ósseas desapareceu e identificou-se também uma formação óssea remodelar e arredondada nas margens cirúrgicas. Não havia infiltrado inflamatório significante nessa área. Na análise histológica de 60 dias no grupo B, identificou-se a continuidade entre o tecido ósseo remanescente e a margem cirúrgica, bem semelhante ao encontrado neste mesmo grupo na análise de 30 dias. Além disso, o tecido conjuntivo fibroso periósteal estava bem organizado, colagenizado, com feixes bem definidos e a distribuição bastante organizada. E não havia infiltrado inflamatório significante na região. A partir dos nossos resultados, identificou-se um impacto positivo do laser sobre a cicatrização óssea do grupo TES, que era o nosso grupo B. Isso comprovou a efetividade do laser de baixa potência na aceleração da neoformação óssea dos defeitos críticos. Esses dados observados com o uso do laser sinalizam a possibilidade de os neutrófilos e macrófilos que migram para o local de defeito ósseo produzido não reconheçam qualquer estranheza e abandonam a superfície. Assim, essa superfície pode ser colonizada por fibroblastos, o que vai propiciar um ambiente favorável à cicatrização. A partir disso, pode-se identificar uma associação com o pós-operatório de procedimentos, como os de implante dentário, e a utilização da terapia com laser de baixa potência. Porém, essa associação deve ser feita com passimônia, já que esse estudo foi realizado em animais, e segundo autores, estudos realizados em ratos são adequados em termos de custos, disponibilidade do animal e facilidade técnica. Porém, eles são bastante controlados, o que foge um pouco do controle humano. Os efeitos biomodulatórios do laser de baixa intensidade dependem do comprimento de onda utilizado, principalmente porque os componentes tricelulares podem influenciar na expressão da luz. Além disso, o efeito da terapia é mais eficaz sobre as fases iniciais do reparo, quando a proliferação celular de fibroblastos e osteoblastos, principalmente, é mais intensa, assim como a diferenciação das células mesenquimais. E isso pode ser observado no nosso estudo, quando no grupo B houve maior neoformação óssea aos 30 dias, quando comparado ao grupo controle, que era o grupo A. Portanto, a terapia com laser de baixa intensidade acelerou o processo de neoformação óssea, podendo ser considerado uma modalidade terapêutica a ser utilizada em cirurgias ósseas reconstrutivas. As referências utilizadas neste trabalho estão disponíveis neste QR Code. Por fim, quero agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, a Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação, e ao Núcleo de Pesquisa Prática Integrada Intervenção Multidisciplinar, o NUPIN. A Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio do Programa de Pesquisa e Pesquisa e Pesquisa, A Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio do Programa de Pesquisa e Pesquisa e Pesquisa,